Atenção, alerta de vazão Se pisar na nossa zona, o bonde não tem perdão Mas que ironia, tu não sabia, dia da casa por aqui é todo dia Tu não quer pagar pra ver o que vai acontecer Desacelerar pra você entender que se bater de frente vai sempre pender Se não entendeu, vou contar até três Quer ter o que é meu, tente outra vez Se o tempo acabou e o meu tempo chegou Vou dominar, sei lá Oh não, 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 oh não 多i, oh não Sei lá Oh não, oh oh não, oh não, oh não, oh não, oh não They got a power Hey yo, maravilha o banco reto, essa era só não te derrota Eu sempre pomo com calca com o raro, então chega de bala, tá colocado Para o meio de tudo que eu criei Eu como no céu, toda e o meu braço é minha lei Querem minha cabeça, querem que eu me rodei Se eles me querem de papel e não tá acionado Quero ver, quero ver Quem vai sofrer, morrer, vencer, quando eu descer Traga-me toda, se extinguei Se não entendeu Vou contar até três Quero ter o que é meu Tente outra vez O tempo acabou E o meu tempo chegou Vou contar o que é meu Stay louder Oh, oh, oh We got the power Oh, oh, oh Stay louder Oh, oh, oh We got the power Oh, oh, oh We got the power We got the power Well, oh We got the power We got the power Oh, oh, oh We got the power You go Help Entendeu? Vou contar até três Terter o que é meu, tente outra vez Seu tempo acabou, vive já chegou Pra dominar, sem rima Sem rima Sem rima Sem rima